Boa noite! Para você que está assistindo o Câmera Aberta Resumo, eu tenho uma ótima dica de emprego. Mas antes, é importante eu falar que você precisa ter em mãos uma caneta e um papel para anotar estas informações. Então vamos com a dica de emprego. A empresa Alumiarte contrata recepcionista, ajudante de montador e montador de vidro temperado. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail alumiarte.com.br Moneário de supermercados contrata repositor, balconista de padaria, produção de padaria, confeitaria. É necessário ter experiência na área, auxiliar de limpeza e repositor de frios. As vagas são para maiores de 18 anos. Os interessados compareceram nas entrevistas, nas terças-feiras, no Moneari de Tubarão. O horário é 9h30 da manhã e você deve levar sua carteira profissional. Preste atenção nesta dica. Você sabe como divulgar o seu talento na internet? Ou melhor, como ter sucesso profissional com a ajuda da Rede Mundial de Computadores? Vamos assistir o vídeo dica. Roda o vídeo. São inúmeros os exemplos de pessoas que se aproveitaram dessas mídias para a divulgação de seu trabalho. A banda Aldora, preocupada com a interatividade, utiliza as redes sociais para contato com os fãs e realiza até mesmo shows virtuais para encurtar limites geográficos. A gente, por exemplo, utiliza MySpace, Facebook, Orkut, Twitter. Onde tem gente, a gente está lá. Algumas pessoas ainda não acreditam nesse grande potencial a ser atingido pela internet com apenas alguns cliques. Em entrevista para a TV Nube, o especialista André Rosa comenta vantagens sobre esse veículo. A internet facilita cada vez mais o custo, o baixo custo dessa produção. Você pode mostrar para as pessoas o seu trabalho, você pode compartilhar aquilo que você faz, você pode distribuir Twitter, Facebook, Orkut, para compartilhamento de outros conteúdos, YouTube, Flickr. São ferramentas que, sozinhas, possuem características que devem ser observadas de acordo com a intenção do material, do conteúdo que eu queira divulgar. Os integrantes destacam os benefícios trazidos com o advento da internet. O mercado musical antes da web, eu lembro a dificuldade que existia, né? Para você gravar, na época, fita cassete, para você conseguir dinheiro para isso, que era tudo muito caro. E quando você conseguia, a dificuldade que existia para você distribuir aquilo, comercializar aquilo. O que eu vou fazer para ser diferente deles? O que eu vou produzir, o que eu vou agregar, o que eu vou dizer que outra pessoa ou que outras pessoas não diriam ou não fariam, né? E aí, novamente, entra a peça-chave que tecnologia nenhuma vai usar, que é a criatividade. Se você gostou da matéria e deseja aproveitar as sugestões para seguir a carreira de músico, veja a dica do baterista. A pessoa com uma webcam consegue gravar um vídeo, tocar uma música dela, mostrar o seu trabalho para uma quantidade de pessoas que estão lá na internet, que vão consumir o produto dela, que vão consumir o produto de qualquer outra pessoa. Para ter certeza desse boom ocasionado pela web, basta checar alguns dos grandes nomes nascidos no meio digital. Uma dica muito importante para quem vai fazer esse tipo de trabalho é, não leve em consideração a tecnologia, não leve em consideração só a infraestrutura. O conteúdo permanece chave, o conteúdo permanece sendo peça fundamental. Agora que você já sabe como divulgar o seu talento na internet, eu vou, antes de finalizar as dicas, eu vou com mais um anúncio de emprego. A Confecções Galerinha contrata cortador, auxiliar de cortador, serviços gerais, costureira para trabalhar com jeans e também pessoas que tenham interesse para aprender a costurar. Interessante, ligar no 36 28 03 21. Você vai falar com a Thaís no RH. Por hoje é só, você pode obter mais informações no blog do emprego, que é hora-do-emprego.blogspot.com. Agora voltamos com o Câmera Aberta Resumo. Magda, é com você!